Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de goió É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Despeitei coração Hoje é um dia de sol A alegria de goió Vem, marca a lenha rojão Aquele tempo que vivia lá na rocha com a filha, na barriga e na sua filha, na barriga e na sua filha, na sua filha. Aquele tempo que vivia lá na terra com a filha, na sua 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 filha. Teu desejo e verão Vem, vacaleia, mojão Vai dar feia pro mundo Teu desejo e coração Hoje é um dia de sol Alegria é de sol Teu desejo e verão Teu desejo e verão Tchau